E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E dessa vez aqui pra mais um episódio da nossa série A Procura do Link, a quarta temporada Então já vamos começar aqui galera, porque algumas coisas muito estranhas estão acontecendo aqui na série Bom, no último vídeo eu não sei quem conseguiu assistir, se você ainda não assistiu, dá uma passadinha aqui no canal e assiste Porque pela primeira vez eu vi o link aqui na série galera, então, olha, agora a gente não tem mais volta, as coisas estão ficando realmente sérias E hoje aqui, antes da gente começar então as nossas aventuras, eu quero pedir pra todos vocês aí que estão assistindo Deixarem o like aqui agora no vídeo, porque ajuda demais mesmo E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos que a gente lançar aqui, beleza? Então gente, eu já deixei aqui na fornária os ferros ficando prontos E agora eu preciso fazer uma calça urgentemente aqui pra nossa proteção né galera Porque mano, agora as coisas estão ficando complicadas né Então olha, consegui fazer uma calça e uma bota Então agora a gente já tá bem mais protegido do que antes, o que me deixa um pouco mais calmo Mas galera, bem aqui na porta da nossa casa, o leak apareceu E eu fiquei pensando, cara, se ele quisesse explodir isso daqui e tudo, com certeza ele conseguiria explodir E muitos de vocês falaram, crony, você tem que melhorar a proteção da sua casa Você precisa fazer, melhorar essa, colocar mais camadas de bloco Então é isso que eu vou fazer galera, eu peguei aqui alguns pedregulhos Vamos colocar aqui tudo em volta da casa Inclusive eu vou ter que tampar as janelas aqui desse jeito galera Porque não adianta mano, o vidro ele é muito fácil de ser quebrado Então vamos supor que o leak queira, sei lá mano, quebrar o vidro e atirar flecha em mim Ele consegue muito mais facilmente do que se a gente colocar pedra desse jeito aqui né Então olha, eu não sei nem se vai ser suficiente Talvez eu tenha que pegar mais pedregulho aqui E desse jeito assim galera, eu não sei se a gente vai ficar mais protegido Ou se vai deixar ele com mais raiva né Porque a gente tá fazendo uma proteção dupla aqui Então olha, acabaram meus pedregulhos galera Eu vou pegar mais alguns aqui Mas talvez não dê tempo de fechar toda essa casa agora durante o vídeo Porque senão vai ficar muito cansativo E depois do vídeo, se for o caso, eu termino de tampar essa casa com essas duas camadas Só que tem outra coisa A porta também vai ter que ser excluída A gente não pode ter uma porta Porque senão fica muito fácil também dele entrar Então a gente vai ter que agora andar sempre com uma picareta na mão Pra gente poder entrar em casa Tipo, a gente vai ter que quebrar o bloco Entrar na casa e depois quebrar de novo pra sair e colocar de novo né Mas galera, é o único jeito velho É o único jeito que eu consegui imaginar pra gente conseguir se proteger aqui na série Então olha, já tá até acabando essa picareta aqui E vamos fechar então essa casa E galera, depois disso A gente vai fazer uma coisa também que vocês falaram muito nos comentários Que é a respeito desse pântano aqui na nossa frente Que é o seguinte, eu já explico pra vocês Olha, eu só vou tampar esse lado aqui do vídeo também Porque é a parte que é mais fácil de ser quebrada Então aí vamos tampar pelo menos essas partes aqui né Pra dar mais segurança E a porta, adeus portinha Você vai ter que ser quebrada Porque não adianta você numa série com leak A não ser que seja uma porta com senha né pessoal Aí sim a gente consegue fazer alguma coisa Mas, bom, eu já fechei aqui basicamente a casa inteira Infelizmente eu esqueci que tá ficando de noite Então olha, vamos fazer o seguinte galera Vamos dar uma olhada Porque vocês falaram que bem aqui Nesse pântano parece que tem uma cruz de leak Em forma dessas plantinhas que ficam na água Eu não sei se chama Vitória Regia Aqui no Minecraft Mas essa plantinha aqui Parece que andando por essa região aqui A gente encontra em algum lugar Só que eu ainda não tô vendo nada Talvez a gente seja melhor fazer um barco Pra pesquisar isso Mas galera, quem aí tá jogando também nessa semente E conseguiu ver essa cruz Por favor me fala aonde que tá Porque eu sinceramente Não sei nem como procurar, velho Andar nessa água aí vai ser pior Ainda mais que tá ficando de noite Então vamos voltar pra casa E vamos dormir E aí depois a gente continua, velho Porque como vocês sabem De noite Tudo de ruim que tem pra acontecer Acontece E eu não quero Sei lá, morrer aqui de novo à toa Ou sei lá Apareceu um monte de bicho Igual apareceu no último episódio Olha, falando em bicho Olha onde ele aparece Ai, velho Esse esqueleto é muito rápido Vocês viram? Caraca Ele meio que desapareceu Olha isso Volta aqui, esqueleto Nossa Caraca, mano Vamos voltar pra casa logo, galera Eu preciso dormir aqui Olha que ótimo Olha que beleza Acabou minha picareta Nossa Ah não Vai acabar não Ufa, deu Nossa Consegui entrar em casa Meu Deus do céu Beleza Fechamos aqui então Antes de mais nada Eu preciso fazer uma picareta Senão eu vou ficar preso Aqui na minha casa Então Deixa eu fazer a picareta aqui Bonitinha E galera Vamos dormir aqui então Pra gente poder, né Passar a noite E aí no outro dia A gente continua a explorar Aqui na série, né Caraca, velho Que susto que eu levei Daquele esqueleto Ele brotou do nada Aí, beleza Já amanheceu Vamos abrir de novo A nossa porta E outra coisa que eu tava Lembrando, galera É da nossa casa antiga Vocês falaram que Tem muitos Tem muitos itens lá Vocês falaram não, né Eu lembro que tem muitos itens lá Então vamos voltar lá Pra pegar esses itens de volta E também Uma coisa que eu estava Lembrando, galera Aquela ovelha Vocês lembram que eu deixei Uma ovelha lá dentro? O que será que aconteceu Com ela, velho? Será que ela Ela morreu? Será que ela Ela continua lá Ou Será que ela fugiu? Mas eu não sei como Ela fugiria Porque A casa tava toda fechada Eu lembro também Que eu deixei a porta Lá no Fechado Então não tem como Ela ter Caraca Ela ter saído de lá Mas vamos lá Dar uma volta Vamos ver se ela Continua lá E pegar os itens Inclusive Se não me engano O magma tá lá E também a lã rosa Da ovelha tá lá E esse esqueleto Na água aqui Eita, eu vou pegar O seu osso O esqueleto Ai meu Deus do céu Eu não acredito Ele é muito bom de mirar Ai, 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 ai Eu tô ferrado agora Por que que eu fiz isso? Ai, pera, esqueleto Pera que agora Pera, agora eu te pego Vai, pegou fogo Pegou fogo Ai, olha isso, mano Ele é esperto Ele volta pra água Ai, boa Pelo menos eu consegui Pegar aqui o osso dele Pra gente fazer bone meal E vamos lá pra casa então Só que eu não sei Mais aonde que era a casa Se não me engano Era por aqui, não era? Ou é nessa direção de cá Olha, aqui é Caraca, quanto ovo de galinha aqui, hein Mas olha Aqui era em direção Aquela cruz que a gente fez Então a casa, se não me engano É por aqui Olha lá, já tô conseguindo Ver a casa lá na frente Ótimo, galera Vamos lá então Eu preciso pegar Pera Caraca, o que que é aquilo? Mano, o link tá na porta Da minha casa E ele desapareceu Mas Meu Deus do céu Ele colocou uma placa aqui na frente O que que foi isso? Eu vi Eu vi isso agora Na minha frente Deixa eu ver o que que tem escrito Nessa placa Tem escrito 4, 3, 2, 1 Como assim? 4, 3, 2, 1 Caraca, que medo, velho Que medo Exatamente quando eu tava voltando Aqui na porta da minha casa Aonde será que ele foi parar, galera? Será que isso é uma armadilha? Será que tem agora Alguma armadilha dentro da casa Que sei lá Se eu abrir a porta Vai explodir tudo Ou o baú Nossa, mano Calma Vamos dar um tempo Pra ver se Se não acontece nada de diferente Olha, a placa continua ali Será que eu quebro essa placa? Ai, velho Ah, acho que eu vou quebrar essa placa Eu não vou deixar daqui Na porta de casa, não Sai, 4, 3, 2, 1 Eu não sei o que significa Ai, ok Peguei a placa Meu Deus Ai, meu Deus O que que foi isso? Exatamente depois que eu peguei a placa Tudo explodiu, mano Nossa, deixa eu sair de perto daqui Eu não posso ficar perto desse lugar Meu Deus Que susto Mas meus itens estão todos lá E a ovelhinha Também será que ele explodiu? Nossa, olha só Meus itens estão aqui Cara, eu vou pegar esses Eu não sei se eu devo entrar aqui Mano, eu não sei O que que eu faço Eu vou esperar mais um tempo Vocês viram? Logo depois do tempo Aconteceu essa explosão Então eu vou ficar aqui mais um tempo Um pouco longe Ver o que que acontece Bom, parece que Eu vou chegar perto, velho Se explodir, pelo menos A gente não vai perder os itens Eu preciso pegar esses itens aqui de volta Olha só Tem a lã vermelha Tem um monte de item bom aqui Tem até o magma aqui que ficou Caraca, eu preciso ir logo, velho Quais outros itens são bons aqui Que eu preciso pegar? Ai, acho que é só Tem aqui algumas lãs Mas eu não preciso de lã Hum, ok E muita madeira, velho Eu vou pegar essas madeiras aqui Que estão no chão E tocha também E vambora Antes que alguma coisa a mais exploda aqui Mano, foi bem Na minha frente, velho Que isso aqui explodiu Se eu tivesse entrado na casa De novo Eu poderia ter Ficado no meio da explosão, velho No meio da explosão Tipo Eu ia morrer com certeza Velho Será que essa foi a primeira Amadilha do Rick? Meu Deus, galera O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários O que que vocês acham Que foi isso Porque Como vocês também acompanharam aí no vídeo Ele apareceu bem na nossa frente Quando eu tava voltando na casa antiga E a ovelha que tava lá Pelo visto Ela sumiu Então Ela morreu com a explosão Ai, velho Que coisa estranha Eu tô até meio preocupado Aqui agora Será que tá tudo bem Com a nossa nova casa lá? Ou será que ela também Tá explodida agora? Ai, velho Vamos subir aqui Ai, caraca Com bastante cuidado Ai, mano Eu devia ter feito uma escada aqui Seria muito mais fácil Mas ok Vamos continuar subindo Beleza E A casa está logo depois dessa montanha Meu Deus Eu ainda tô Eu tô sem Sem reação, galera Sabe quando você leva um susto muito grande Que você não consegue nem falar direito? É exatamente assim que eu tô agora Eu levei muito susto com aquela explosão Ai, ufa A casa pelo menos continua ali do mesmo jeito Mas galera Como vocês viram A gente tem que reforçar Urgentemente Essa Essa proteção aqui Então olha Agora A gente vai finalizar o episódio Porque eu vou pegar O máximo de pedregura Que possível Pra gente poder tampar essa casa Fazer duas camadas De blocos Pra tentar proteger E pelo menos A gente conseguiu Pegar os itens Naquela explosão, velho Mas agora A gente tem que tomar muito cuidado, velho Parece que A gente irritou o Lick De alguma forma Que ele tá Tá tentando matar a gente De qualquer forma De qualquer maneira De qualquer forma E então Olha Eu vou terminar de fazer isso aqui Depois do vídeo Então galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Não se esqueçam De deixar o like aí Pela série Pra eu saber Que vocês querem Que a gente continue Essa Essa maluquice aqui E não se esqueçam também De mandar esse vídeo Pros amigos de vocês Pra todo mundo Conhecer a série E poder acompanhar também Então olha Eu vou encerrar aqui Dentro de casa mesmo E na verdade Eu vou encerrar aqui Mineirando, velho E a gente se vê No próximo vídeo Então galera Valeu Muito obrigado por tudo E até a próxima Eu vou encerrar aqui 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 E aí 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 Eu vou encerrar aqui Eu vou encerrar aqui E aí Eu vou encerrar aqui E aí Obrigado.